Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, é isso aí, é o vivaço aqui, estamos aqui para trazer uma luz no fim do túnel, se é que vocês me entendem, se você está chegando aí de todo o Brasil, fala para mim se você é aposentado, pensionista, servidor público, qual que é a sua modalidade, se você é BPC, porque essa live é para todos vocês. Ah, o BPC não pode mais fazer Consignado, o BPC tem conta de luz no nome dele? Excelente, você tem uma margem de crédito aqui meu amigo, então é muito importante que você chegue, chegue, fique na live e interaja, o que eu tenho falado aqui nas nossas transmissões é que aqui é um canal de luta, apesar de eu ser jornalista, trazer notícias para vocês, sou atuante no mercado financeiro, por isso é um canal de luta, foi daqui que surgiu a ideia de abrir as nove linhas, por exemplo, falo isso com muito orgulho porque conseguimos essa vitória através do deputado Ricardo Silva e abrimos as nove linhas, então se todo mundo pegou a margem de aumento foi por conta da nossa luta e você faz parte dessa luta, então deixe o seu joinha, compartilhe essa live, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você sempre se fazer presente numa luta que não é só minha, uma luta que é principalmente de você aposentado, pensionista, servidor e BPC Luas. Está aqui na chamada da live uma luz no fim do túnel, margem para todos, eu não fiquei maluco, está todo mundo aí, os tomadores desesperados porque acabou a margem, o governo veio com essa patifaria de querer fazer a redução de juros na caneta, acabou atrapalhando todo o mercado de um milhão e meio de correspondentes, nesse momento muitas empresas passando por dificuldades absurdas juntamente com aposentados que queriam fazer o seu consignado e não estão podendo por conta das limitações que esse novo governo vem aplicando, eu não sei se os meus convidados elegeram esse novo governo ou não, também não é da minha conta, o importante que temos que resolver esse pepino e para resolver esse pepino eu trouxe dois caras super especiais aqui que estão chegando pela primeira vez no consignado inteligente para abrir a margem de quem não tem margem, antes que você tropece e caia naquela empresa, começa com CREI e termina com FISA, mas a gente não pode falar o nome ou então com aqueles caras que começam com A e terminam com GIOTA que você também conhece bem e vão acabar com a sua vida financeira. Fizemos uma live ontem com o doutor Rafael aqui, muito importante também, estamos com o projeto da suspensão de 180 dias, não é projeto político, tá? É um processo que vai conseguir fazer essa suspensão e estancar sua sangria por seis meses, então estamos esqueletando soluções à parte do governo para o aposentado pensionista BPC Loas e servidor público nesse canal. Falei demais, meus dois convidados estão aqui já no nosso backstage, eu quero dar primeiramente boa noite para o Aguinaldo. Fala Aguinaldão, tudo bem? Boa noite Thiago, tudo bem? Boa noite a todos, prazer aí pessoal, meu nome é Aguinaldo, sou regional aqui da Crepaz, São Paulo, capital e Guarulhos. Consegue aumentar um pouquinho o seu som? Só um minutinho. Ver se você consegue. Se não conseguiu, aumenta o meu retorno aqui. Mas o Aguinaldo é regional da Crepaz, em Guarulhos, né? Esse ficou melhor agora, amigo. Melhorou. Manda bala. Bom pessoal, hoje vamos aqui falar um pouquinho sobre o nosso produto empréstimo com débito na conta de luz. Eu sou da Crepaz, a Crepaz já tem aí dez anos, vai completar dez anos agora de mercado, a gente conta aí com mais de mil colaboradores e o nosso carro-chefe é o produto empréstimo com débito na conta de luz. Hoje a Crepaz já tem parceria com diversas cias de energia. Vou citar aqui o nome de algumas cias, a gente tem parceria. Calma, o Aguinaldo tá muito eufórico. O Aguinaldo quer acabar com a minha live, ele quer chegar despejando todas as informações. Vamos fazer suspense, calma. Segura aí. O Aguinaldo só tá aqui porque o meu gerente comercial permitiu que tá aqui escondidinho nos bastidores, travado agora lá, só porque eu ia colocar ele, ficou congelado. André, sai e entra de novo. Agora ele voltou, agora ele voltou. Voltou ou não voltou? Ixi, tá meio congelado lá. Eu acho que o Sub Zero mandou um Frozen nele. Entra de novo, André. Entra de novo pra você chegar junto aqui porque é muito importante a presença, é o que eu tô falando. Se você tá aí do lado, isso que o que me trouxe pra essa live aqui foi a live de ontem, na verdade, Aguinaldo. A gente fez uma live aqui na qual eu perguntei quem tem margem. Veio uma simulação, né? A gente tinha quase 200 pessoas simultâneas aqui, uma simulação. Uma pessoa me trouxe a margem. Então, às vezes, a gente faz uma pergunta desse porte que é pra entender uma outra situação. Não é que eu queria que todos me dessem números pra eu fazer a simulação. Eu queria saber quem tinha, né? Então, quando vem essa informação de que eu falo, cara, tem 200 pessoas me assistindo aqui, um com margem. Então, temos um problema a ser resolvido aqui. Então, a gente não pode ficar culpando o INSS nesse momento por não ter como atender esse público, porque eles não têm margem, né? Então, quando não se tem margem, você tem que buscar outras alternativas. E o Aguinaldo tá aqui, o André vai chegar também pra explicar qual que é essa outra alternativa. Essa outra alternativa é pra todos que têm energia elétrica na sua casa, né? Em quase todas as regiões do Brasil. Então, a gente vai conseguir atender a vocês à distância. O Aguinaldo vai falar as companhias que estão eleitas. Ele vai falar questão de valores. O André vai trazer essas simulações pra gente entender. O juros não é o juros do consignado. Gente, eu gostaria muito que fosse, né? O melhor juros do mercado, a gente sabe que é o consignado. Mas o consignado, ele é escasso. Ele é limitado. Ele não é... Tem gente que entra no consignado, Aguinaldo, aí faz aquela margem logo de entrada e pega uma bolada. Aí ele fala assim, caramba, meu, estourei. Daqui seis meses eu vou pegar outra, né? E não é assim que funciona. São oportunidades que o consignado te dá e se você souber aproveitar, ótimo. E se você não souber aproveitar, você vai ter que saber aproveitar de outro jeito. Então, a gente tá dando aqui o plano B pra todos que estão sem margem. Eu quero saber de você aqui no meu chat se você está sem margem. Porque agora tem que chover, eu estou sem margem. Porque se ontem só veio uma simulação e se você tiver margem também, eu vou fazer a simulação da sua margem para o consignado com o novo coeficiente que foi divulgado hoje, tá? Então a gente vai fazer a simulação pra quem tem margem e pra quem não tem margem. Então por isso que é muito importante você espalhar essa live aqui. Faça como a Dilma, a Maristela. Tem que reformular essa pergunta aí, Tiago. Tem que perguntar agora. Quem é o titular da conta de luz? Quem é o titular? É, quem é o titular da conta de luz? É, também. Também. Porque aí no caso a liberação é feita em nome do titular, né? Então, aí não tá no meu nome a conta, a casa é alugada. Aí nesse caso não dá. Você tem que passar a conta pro seu nome. A conta tá no nome do meu marido. Vai fazer o empréstimo pro marido. Não é isso? Isso eu já aprendi já. É, tem que ser o titular da confronto antes. É isso aí. Tá muito simples. Tem que ter a luz em casa. Tem que apertar o botão acender a luz e a conta estar no nome do titular que tá precisando do empréstimo. Ó, o Hélio já falou aqui, ó. Eu estou sem margem. Fala de onde vocês estão assistindo, tá? Que a gente vai fazer essa triagem aqui. Aguinaldo, conta pra gente qual que é o valor máximo que a gente consegue pro pessoal que tá sem margem. Ó, hoje nós liberamos o valor que pode chegar até R$ 1.300,00 ainda através do débito na conta de luz. Ótimo. É, o nosso crédito é liberado pra qualquer pessoa que é titular da conta de luz. Autônomo. A gente libera até se tiver restrição. Claro que tem uma avaliação, mas até com restrição a gente libera o valor. Vai fazer uma simulação muito simples, pessoal. Chama o Thiago aí no chat, encaminhe uma fotinha da conta de luz. Que a gente faz um levantamento. Rapidinho ele já tem a resposta se pré-aprovou ou não. É, eu vou deixar aqui, ó, pra quem tá aí na live e já interessou, antes da gente explicar. Aqui a gente tem as duas parcerias e esse mesmo número é válido pra fazer as simulações da conta de luz, tá? Pra você fazer as simulações da conta de luz, quais os documentos que precisa mandar, Aguinaldo? Muito simples. Só o RG e a conta de luz. Olha aí. Com o RG e a conta de luz a gente já consegue liberar, tá? Faz a simulação. E o pagamento também é super rápido, né? É diferente do INSS, não tem maciça que barra, né? Não, não. Depende de governo, é coisa rápida mesmo. Hoje o nosso prazo de pagamento é seis horas. Mas a gente já paga 80% das nossas operações em duas horas. Formalização digital, pessoal. Não precisa sair de casa pra assinar o contrato. É muito simples mesmo. É crédito rápido. Quem tá precisando de dinheiro, precisa o mais rápido possível. Então a gente tá aqui pra atender vocês. Fala pra mim as companhias que a Crefaz tá atuando hoje. Companhia de energia que vocês atendem. Hoje a gente tem parceria aí com a CPFL, que pega ali o interior de São Paulo, RGE, pega o Rio Grande do Sul, Enel São Paulo, Enel Rio, Enel Ceará, Pernambuco, com a CELP, com a Elba da Bahia, com o CERN e Electro. Hoje a gente já atende aí em torno de 52% do território nacional. E a tendência é aumentar mais. Minas Gerais não tá atendendo ainda, né? Minas Gerais no momento não. Guarulhos também não, né? Que é a nossa terra aqui. Por enquanto tá fora, tá? Guarulhos tá fora. Mas a gente volta. Minas Gerais, o estado todo tá fora? Estado todo. Qual o outro estado que tá fora? Ah, o pessoal... Amapá. Amapá. Mas fácil a gente falar ali quem a gente tá atuando, né? Não, é mais fácil falar os que não tá. Porque aí o pessoal da live já vai... Ah, eu tô fora. Santa Catarina, tá? Santa Catarina no momento tá fora, tá? Tá fora. Então primeiro as coisas tristes. Primeiro quem tá fora. Depois é quem tá dentro. Então a Santa Catarina, cidade de Guarulhos em São Paulo, Minas Gerais e o Amapá. Quem mais tá fora? Tem mais fora aí? O quanto... Acho que é isso mesmo. Rio de Janeiro, o Enel, né? Rio de Janeiro, o Enel tá fora. A Enel a gente faz. É porque tem estado que tá dividido, né? No Rio de Janeiro a Light que não faz, hein? Isso, a Light a gente não faz. Então Rio de Janeiro, ó. Light, Rio de Janeiro. Tá fora também a Light. Enel tá dentro. Agora vamos lá. Os estados que estão dentro, que é o que tá na tua listinha aí, que eu acho. Isso, a gente tá em São Paulo. Então vamos lá. São Paulo. Ceará, Pernambuco, Bahia. Boa, Bahia. São Paulo. São Paulo. São Paulo forte, viu? Vamos lá, o que mais? É no Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte. É o pessoal que tá com a Electro, a gente atende também, tá? Pega ali São Paulo, Mato Grosso do Sul. Pega um pedacinho ali, tá? Sete estados só? Isso. Pega um pedacinho do Paraná, tá? Ou com a CPFL, tá? Paraná, CPFL. Já vai dando uma olhada na sua conta de luz aí. Qual que é a conta de luz e o estado que você tá? Deixa eu dar boas-vindas pro André aqui, que eu acho que agora ele chegou. Será? Pera aí, movimenta aí, André. Deixa eu ver se você tá bem. Parece que tá travado aí, cara. Dá um tchau aí, deixa eu ver. Senão nem me ponho aqui no estúdio, ó. Fica no backstage fingindo que isso é uma estátua. Pera aí. Ele tá travado, cara, ó. Aí, olha lá, olha aí, olha que coisa de louco. O que aconteceu? Dormiu, né? Que eu cheguei atrasado. O André dormiu, cara. André, olha aí que você... Cara, acorda, cara. Pelo amor de Deus. Aguinaldo, dá um beijinho nele aí, do lado de lá da tela, pra ver se ele... Não, beijinho não dá, não, né? Dá um beijinho no bochete aí, ó. Vai que você é o príncipe encantado da vida dele. Meu Deus. Ô, André, acorda, cara. A gente tá ao vivo aqui. Você é um cara importante pra live. Bom, se o André não acordar, o Aguinaldo vai dando conta do recado aqui. Simula, simula. Tem alguém aqui no chat querendo simulações de valores? Olha lá, Mato Grosso, a Esmone tá perguntando. Mato Grosso tá fazendo? Mato Grosso, a gente tá atendendo quem é da Electro, tá? Electro no Mato Grosso. Do Sul. É Piauí, Piauí não, né? Piauí não, no momento não. Aqui, ó. Eles estão em negociação com outras cias de energia, tá? Mas em breve a gente terá novidade, mas no momento a gente não tá atuando. Em breve. Paraíba. Paraíba, tá fazendo? No momento não, energiza não. Rio Grande do Sul. Opa, tamo atendendo lá. E o Grande do Sul tá atendendo, Alexandre. Tá atendendo com a CPFL. Ótimo. CPFL que virou RGE, né? Boa. É... Isabela perguntou da Paraíba. Paraíba atende, né? Paraíba não. Não, Paraíba tá fora. Muita gente da Paraíba aqui por conta do Milton Dantunes, que é nosso parceiro aqui do canal também. A Matilde, ó. A Dilma, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Se a conta for da Enel, faz, Dilma. Tá? Conta da Enel. Fiquei na live, gente. Eu não vim falar só a conta aqui não, tá? Eu vou falar da revisão da vida toda já já para vocês. O André tá com dificuldade no link dele lá. Mas tô te vendo, André. Você tá tentando entrar aqui. A tentativa... Será que a gente segue aqui com os valores? É. Vamos ver. Vamos tentar aqui a última vez. Agora ele tá sorrindo, ó. Agora acordou. Agora ele tá com aquele sorriso maroto. Será que... O André, para com isso, cara. Você tá brincando de duromole aqui na minha live. Peraí, sai. Deixa pra lá. Deixa o Aguinaldo aqui. O André, ele vai tomar café na padaria. Toda vez ele vai lá me dar abraço lá. Mas hoje não tá muito boa essa conexão, não. Vamos lá. Ah, quem quer fazer simulação aí? Quem no chat quer valores? Me fala aí. O valor mínimo. Existe um valor mínimo de liberação, Aguinaldo? Ó, tem um valor mínimo de 400 reais, tá? Mas, ó, quando você faz a simulação, a partir do momento que você já foi pré-aprovado, você tem direito a pegar pelo menos mil reais. Você vai ver que mil e cem, mil e duzentos, mil e trezentos libera para alguns... para algumas pessoas. Mas pelo menos mil reais você já consegue ali, estando pré-aprovado. No mínimo mil. Não, mas se a pessoa quiser menos. Ah, se quiser menos, ela tem opções aqui de 400 a mil... até mil e trezentos reais. Tá, a partir de 400. Quanto ficaria parcelamento de 400 reais? Ah, em 400 a gente faz em 12 vezes de 95. Ou tem várias opções, tá? Você vai ter uma opção ali em 8 vezes, 12 vezes. Tem uma que é um pouquinho menor, né? Que o juros maior é na de 12, não é isso? Isso, senhor. Tem uma opção que é 900 reais em 12 meses. Você pega 900 em 12 vezes de 186 reais. 12 vezes de 186, 900 reais. E se for pegar o teto, que é mil e trezentos? Ó, mil e trezentos, você pega mil e trezentos em 15 vezes de 245. 15 de 245. Então, você tem que fazer a seguinte conta aí. Ah, Tiago, eu preferia o consignado. Todos prefeririam o consignado. Tá, inclusive eu mesmo. Mas quem tá sem margem, tá recorrendo a créditos pra negativado. Vocês estão recorrendo a juros de negativado. Então, não precisa... Olha lá, Esmone. O André não quer aparecer, Tiago. Não, ele quer. Ele tá se esforçando aqui. A gente sente o esforço dele. Mas ele vai ficar de fora. Ele deve estar com aquela companhia de internet aqui de Guarulhos. Que tinha uma companhia no CECAP ali, meu amigo. Chamava Intercom. Agora eu posso falar o nome, porque eu acho que já quebrou, né? Que era só Deus na causa. André está com a Intercom. Consegue dar boa noite, André? Ou será que vai cair de novo, hein? Ele fala boa noite e já cai. Quer ver ela? Ele deve estar com um baita de um delay lá, meu amigo. Queria muito você aqui. Esse cara é uma simpatia. É uma das referências aqui. Aproveitar enquanto ele tá só aparecendo o rosto. Uma das referências de atendimento que eu tenho, tá? Ele é muito resiliente, né? Ele, mesmo a gente prospectando poucos clientes ali, ele tá sempre presente no dia a dia. Ele fez até amizade com o meu suporte lá, que é o André também. Então eu queria elogiar o trabalho dele acima de tudo. E por isso que eu confio tanto na Crefaz pra poder fazer esse tipo de parceria aqui. Não é qualquer empresa que a gente traz, não. E eu gostaria de chegar pra vocês e falar, ó, tô com um rapaz aqui que abre mais 5% de margem pra você que tá sem margem e não consigue nada. Mas não é o caso. Agora a Crefaz tem feito esse trabalho bom aqui, atendendo essa necessidade, né? De suprir a carência das pessoas quando não tem essa margem. E por isso que eu faço questão de trazer o Agnaldo e o André aqui com a gente. 1.300, então, em 15 parcelas de 245, tá? Dá pra quitar antes, Agnaldo? Se quitar antes, consegue abater alguma coisa ou não? Sim. Tem quitação, pode quitar. Não tem antecipação, né? Mas você pode quitar o valor total e se tem abatimento de parte do... Dá uma enxugadinha, né? Isso. Então, é um crédito emergencial, tá, gente? Esse ano aqui, eu reforço com vocês, não tem novidade no INSS, assim. Cartão benefício vai surgir, nova margem vai abrir, esse ano não vai rolar, né? Esse governo novo que assumiu aí, a gente sente uma resistência muito grande na parte da Previdência. Essa questão de combate à fraude, eles estão confundindo algumas situações, né? No nosso caso, a operação, Agnaldo, a gente não liga pra nenhum cliente. Agora acho que foi, ó. Agora eu tô sentindo, hein? Agora eu tô sentindo. Agora lá, olha lá, olha lá, olha ele aí. Foi um bom pacote de internet, né, André? Agora ele pegou uma conexão que não é de escada, cara. Agora, ó, tá top. Agora tá em 4K aqui o Andrezão. Seja bem-vindo, André. A gente já falou tudo, né? Então, você só vai dar o boa noite e ir embora. Boa noite. Pedi desculpa aí, Thiago e Agnaldo, por ter chegado a... Ter conectado, na verdade, né? É só o governo que derruba nós, não, Thiago? Você travou, demorou pra entrar, mas deve ter prestado atenção aqui na nossa conversa. Faltou falar alguma coisa que você acha importante? Eu peguei algumas partes, só. Na verdade, eu não peguei tudo aí, né? Mas acho que o Agnaldo deve ter explanado bem aí, referente a tudo aí, né? Gente, o nosso crédito realmente é muito simples. É coisa rápida. É um crédito emergencial, a gente paga aí 80% das operações em duas horas. Só com o RG e a conta de luz a gente consegue fazer essa liberação. Então, a gente... É bom... É importante frisar que a gente atende, mesmo você que tá autônomo, atendemos com restrição, sim, mas tá sujeito à análise, tá? Então, é simples. Chama o Thiagão aí no chat. Quer fazer uma simulação? Manda a fotinha da conta de luz que a gente consegue fazer o levantamento e já te informa rápido se está disponível ou não. É, tá aí a Esmone. Vou informar também, Thiagão? Eu vou deixar essa pergunta aqui pra você, ó. Se dá pra fazer um novo empréstimo só quando terminar o que ela faz primeiro? Porque tem gente que fala, ah, quero só 400 reais. Aí depois quer fazer um novo empréstimo. Tem que esperar pagar pra liberar? Ou enquanto ela tem ali a reserva, ela pode fazer outro? Deixa eu... Não, eu... É... Ô, Guilherme, deixa um pouquinho pra mim também, né? É o seguinte, Thiago, e todos aí os presentes que estão assistindo a gente, nós conseguimos fazer um contrato só. Então, tem que quitar pra depois conseguir fazer um novo empréstimo. Isso. Inclusive, quem tem duas contas no nome, tá? Só vai conseguir fazer em uma também, então. Ah, entendi. Se tiver duas ligações, só faz em uma. Isso. É importante... Eu não sei se o Agnaldo também falou, né? A gente consegue fazer aí até pro pessoal que tá com até duas contas atrasadas aí pra algumas companhias também, né? Pra ajudar aí, colocar em dia, né? Isso é importante. E quando tá atrasado, aí pega uma parte do empréstimo pra quitar essa dívida ou não? Ele libera integral? Vai, André. Explica o meu vídeo. O Luiz em dia é um programa que... É uma modalidade que a Crefaz faz pra ajudar justamente o cliente final ali, né? O cliente que tem até duas contas atrasadas, né? O que a Crefaz faz? Ela pega o valor, divide pela metade, né? No caso lá de mil... Vamos supor, mil reais, né? Ela reduz pra quinhentos, né? Quita as duas contas, né? Que pode chegar até no máximo 250 reais, tá? Nesse valor de 500, né? E o restante do valor... Quita essas duas contas e o restante do valor a gente repassa pro cliente final, né? Então, o legal é que o cliente fica em dia com a companhia de energia, ainda fica com uma graninha no bolso ali pra fazer qualquer outra coisa, né? Perfeito. Quem é que aí que tá pagando conta para o cliente e ainda libera um dinheiro ainda pra gastar? Só a gente mesmo. A Ana Lúcia já tá querendo aqui, ó. A Ana Lúcia quer 1.300, Ana Lúcia. 1.300 em 15 de 245. Só mandar a documentação, a gente já simula. Ver se tá liberado. Não é pra todos os casos que libera, os 1.300, né? É bom a gente frisar isso. Tem casos que ele limita ali, ele faz uma pré-análise, né? Que nem agora o André trouxe. Às vezes você tem uma conta em atraso, Ana. Tô usando você como exemplo, claro, mas não que seja isso. Mas pode ser que ele libere um pouquinho menos, mas a parcela é proporcional ao valor que libera, tá? Então, quem se interessar, tá aqui o número. Pode falar, Aguinaldo, o que você ia falar. Inclusive, né? Se você tiver com uma conta em aberto, a gente vai te avisar. Ah, se for um exemplo, falar, ah, não, eu quero os 1.000 reais de volta. Tava liberando 500 por conta da conta em atraso. Ah, não, eu quero os 1.000 reais. A gente pede que vocês mandem o comprovante de pagamento da conta que tava em aberto, né? Da conta de luz. Mandando o comprovante de pagamento, a gente volta a liberar os 1.000 reais, tá? Muito bom. Deixa eu ajustar essa nossa fala aqui, ó. Quer o crédito na conta de luz. Pronto. Aí fica mais legal aqui, porque fica uma coisa mais organizada. Porque na sequência a gente vem falando da revisão da vida toda, tá? A doutora Cleo tá conseguindo muito sucesso nas ações que a gente tá colocando pras revisões. E eu vou dar uma pitadinha disso pra vocês. Pessoal, era isso, basicamente. Quer falar mais alguma coisa, André? Tem alguma coisa que a gente pecou aqui? A gente já falou das regiões, acho bom frisar. Guarulhos, Minas Gerais, Amapá e Santa Catarina e Rio de Janeiro da Light tá fora, né? Lembra de mais algum lugar que tá fora, André? Goiás, por enquanto, também, né? Goiás fora. Goiás, eu acho que não tem o chat aqui de Goiás. Tem muita gente da Paraíba, né, que tá fora, infelizmente. Mas, em contrapartida, todos os outros estados estão dentro, né? O Piauí tá fora também, né? Uhum. Piauí fora. Brasília faz? Brasília não. Brasília também tá fora. Então, fala de novo aí, Aguinaldo, os que estão dentro. A gente tá com a Enel São Paulo, né? CPFL. E todas essas companhias de São Paulo. Então, São Paulo, quase todas a gente faz. Menos Guarulhos, porque é sacanagem. Só porque eu tô aqui. Também, tá? A gente faz aqui. Essas são as cias aí que a gente atua em São Paulo. Ali no Rio Grande do Sul. Enel, CPFL, qual mais? E Electro. Electro. E São Paulo? No Rio Grande do Sul, né? A gente tá aí com a RGE. No estado todo do Ceará, né? Que a gente atende. A CELP é ali em Pernambuco. Com a Elba da Bahia. O CERN ali no Rio Grande do Norte. São essas as cias que a gente atende. Enel, Rio de Janeiro também, né? Isso. Rio de Janeiro pra quem tá com a Enel. Beleza, rapazes. Foi muito bom ter vocês aqui. A gente vai fazer outras lives. Vamos fomentar esse produto. Porque é o que temos pra hoje. O governo baixou a taxa dos juros pra 1,97. Mas quem quer fazer empréstimo não tem margem. Então, é uma coisa que a gente não entende muito o que tá acontecendo. E a gente se vira como pode. O importante é não deixarmos esse pessoal ir pra empresa da nossa conselheira financeira do governo, Leila Pereira. A gente te ama, né? A gente tenta fazer o que pode pra que o aposentado não deixe ali as suas cuecas serem transformadas em camisa do Palmeiras. É o que a gente faz. Principalmente porque além de humano e empático, aqui é Corinthians. Então, a gente luta, né? A gente tenta. Beleza, Tiago. Obrigado aí. Podem ficar à vontade pra fazer as suas considerações aí, Aguinaldão. Depois o André. Obrigado aí. Quero agradecer a todos. E vamos pra cima. Obrigado, Tiago, pelo espaço aí que você abriu as portas aí pra CREFAZ aí pro seu público, né? Deixar um abração também pro meu xará lá, o Andrezão, que hoje me ajudou pra caramba aí. Legal aí essa live aí. Espero que tenha tirado a dúvida de todo o público aí. Que vamos pra cima, né? A gente não pode parar. Beleza, Tiago? Obrigado, hein? É isso aí. Agradeço muito vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. Quer o crédito na conta de luz? Chama lá, tá? WhatsApp, DDD11-99168-8536. A gente vai liberar essa grana em, no máximo, 24 horas. É isso, Aguinaldo? A partir de 6 horas? Nossa frase é 6 horas, tá? 6 horas, gente. É muito rápido, né? É muito rápido e muito fácil de fazer. Então, tá com vocês. Tá com vocês agora a decisão, né? Vocês podem escolher. Vocês têm o poder de escolha. Não tem mais margem, mas tem uma solução aqui pra vocês. Boa noite, Aguinaldo. André, obrigado sempre. A gente vai estar aí. Sempre que puder, eu chamo vocês. Beleza. Boa noite, Tiagão. Tchau, tchau. Muito bom. Tá vendo? A gente vem e faz o que pode. É o que temos pra hoje. Não é o que gostaríamos de ter, simplesmente, esse produto. Mas é o que temos pra hoje. Então, a gente vai trabalhar com esse pessoal, porque é muito mais interessante do que você cair. nas armadilhas do crédito pra negativado. Você, às vezes, não é negativado. Então, você não precisa se submeter a uma taxa de juros de 20%, 25%, 23% ao mês. É coisa absurda, né? 200% ao ano. E é um crédito emergencial. Se você tá no aperto, a gente sabe. Se você não tá no aperto, quer fazer a sua engenharia financeira de uma forma mais consistente, eu tenho que sempre lembrar, nosso manual tá aqui à disposição de vocês. Na descrição desse vídeo, tá na Amazon por R$2,99, o manual prático anti-inividamento consignado e inteligente. As videoaulas estão num preço super especial de R$49,90. E eu, pra premiar você que tá aqui na minha live, vou deixar um link de R$29,90, que só vale até o final da live. Então, se você quer se reeducar financeiramente, se você já comprou o manual, está fazendo as aulas, não seja regulado. Compartilha com um amiguinho, manda aqui pra ele, ó. Tô mandando aqui pra você do chat o link especial de live, que esse link só vale quando eu venho pra cá, né, de R$29,90. Tá lá o manual com as videoaulas pra ensinar você. Reduzir o valor da parcela do crédito consignado e automaticamente aumentar o seu salário pra você sair das dívidas. Fazer um outro convite aqui pra vocês, tá? Tem pouca gente aqui, mas fiquem off, tá? Pra quem quiser dar entrada na suspensão dos 180 dias, nós estamos desenvolvendo a parceria com o doutor Rafael, tá? E eu vou pedir pra vocês serem membros, tá? Fiquem membros do canal aqui, ó. Os membros do canal, pegar o link de membro baratinho aqui de R$2,99, ó. Os membros do canal vão pagar mais barato na suspensão de 180 dias. Você não participou da live de ontem, você não sabe o que é a suspensão de 180 dias? É aquilo que a gente pleiteou o tempo todo na pandemia. Suspendeu o seu crédito consignado em seis meses. Imagina aí que você some ali tudo que desconta do seu crédito consignado. Dá lá R$2.000, tá? Imagina você ficar seis meses recebendo o seu salário sem esse desconto. Dá R$12.000, tá? Com R$12.000, você reestrutura todo o seu consignado novamente. Você consegue quitar empréstimos, consegue quitar linhas de crédito. Tá? A Smone tá falando aqui. Smone, fica membro do canal lá R$2,99. Fica o membro mais baratinho lá. E a gente vai conseguir dar esse descontão pra vocês aqui. Não estamos fazendo ainda, tá? Por enquanto, a gente só tá prospectando cliente. Se quiser chamar no WhatsApp, pode chamar. Tá aqui o link do curso, vou tirar. E tá aqui o link dos membros, ó. Cadê o link dos membros, gente? Ah não, é o WhatsApp aqui, né? Quero o crédito na conta. Tá aqui pra você chamar. Se você quer a suspensão de 180 dias, né? A Smone acho que já tá dando entrada na revisão, pelo que eu sei, né? Então, já tá antenada. Aqui você quer dar entrada na revisão? Revisão da vida toda pra quem se aposentou de 2013 até 2019. Aposentado ou pensionista? Entrou nesse período de 2013 a 2019? Não importa o valor do seu salário. Você tem direito à revisão, tá? A doutora Cléo tá aumentando o salário das pessoas em até 3 vezes o que elas ganham. É absurdo, né? É uma coisa que vocês têm que correr atrás. Isso não é pela show cred, nem nada. É simplesmente você chama, eu direciono o seu atendimento. E vamos começar a arrumar a sua vida. Queria eu um canal no YouTube que me desse aberturas de portas pra eu solucionar os meus problemas financeiros. Vocês têm uma sorte muito grande não só de ter o canal consignado inteligente, modéstia à parte, mas de ter o Milton Dantunes, de ter um Denis aqui, de ter um Dr. Rafael, de ter o próprio Felipe Brito, que é meu amigão aqui sim. Baita coração, tá? Adoro o Felipe, adoro o Milton, adoro o Denis, adoro o Rafael, que tá chegando agora aí pra somar também. A Mari Enes Zermiani. Mari, fica membro do canal, tá? Por enquanto a missão é só ficar membro do canal. Fica membro porque vai valer muito a pena o desconto para os membros, tá? Os membros terão desconto aqui nesse canal. O membro nosso é o membro mais barato de todos os canais do YouTube pra aposentado de educação financeira. É R$2,99. Pode ficar membro. Clica lá, tá aqui o link no chat. Dá um cliquezinho aí, ele já vai direcionar o pagamento. Ficou membro, seu nome aparece diferente aqui pra mim. Na hora que for fechar o contrato lá com o Dr. Rafael, eu vou falar essa parte eu banco, tá? Essa parte ela confiou no nosso trabalho, ela ficou nossa membro aqui. Eu banco. Eu não sei se vai ser R$100, R$200 ou R$300 o desconto que ele vai dar. Eu vou bancar pros meus membros aqui do canal. Então tá? Era isso que eu tinha pra hoje, tá? Era uma live rápida. A Dra. Cleo passou mal, acabou me mandando aqui uma mensagem de que não vai poder participar, infelizmente. A gente conta com ela numa próxima live. Mas você pode encaminhar o seu pedido pra gente encaminhar pra revisão da vida toda. Vai ser muito importante pra todos vocês. Aberto a perguntas, tá gente? Quem tem margem aqui? Deixa eu fazer a simulação de quem tá com margem. Seja a margem do cartão RMC, do RCC ou a margem normal. Pode mandar aqui que eu tô todo de vocês aqui do chat agora, tá? A Inês Loss que chegou aqui. Revisão da vida toda, pra mim não dá. Tenho 23 anos de aposentada. Infelizmente não dá, Inês. Alguém que aposentou de 2013 até 2018 aqui presente com a gente? Ah, essa questão da conta de luz vale pra BPC, tá bom? O BPC que tá lá não fez empréstimo no benefício. O governo barrou vocês aí agora. A gente tá na luta pra voltar. Mas você pode fazer pela conta de luz e fazer uma simulação, como se você tivesse pego do seu benefício. E aí usa o valor do benefício pra poder fazer a quitação das parcelas, tá bom gente? É margem pra todos. É o que tá no enunciado da live aqui. Temos uma nova margem que dá pra ser feita pela sua conta de luz. Não é o juros do consignado, como a gente gostaria. Mas é menor do que o crédito pra negativado, que é o que a gente faz de tudo pra você não passar nem na frente desse povo aí. A Marlene Zermiani me fala aqui que não tem margem. Tô com o meu benefício bloqueado. Uma coisa é o benefício bloqueado, uma coisa não tem margem, tá Marlene? Tem muita gente que tá com o benefício bloqueado por dois motivos. Um deles é porque a pessoa pediu, ligou lá, foi no meu INSS e bloqueou. E no outro caso é porque fez mudança de conta bancária de recebimento do benefício. Se fez a mudança de conta bancária no recebimento do benefício, são 60 dias pra que seja restabelecido e você pedir o desbloqueio. Mas observa lá no extrato se você tem margem disponível. Na terceira linha ali do extrato tá lá, margem disponível, você tem três campos. Margem normal, que é os 35%, margem do RMC mais 5%, margem do RCC, outros 5%, totalizando 45%. Por enquanto, por enquanto, o governo está querendo derrubar os 45%. Por isso que eu te falo, meu amigo, minha amiga, se você tem margem, tem planos a curto, médio prazo, pegue essa grana antes que o governo resolva passar a foice. Porque se passar a foice, não adianta chorar. Você vai morrer gordo, como eu costumava falar, quando eu tava jogando meu Atari lá, cheio de pontos e o meu aviãozinho do River Ride ia lá e batia no posto de gasolina. Não morra gordo. Se você está com a margem, pegue a margem. Chama a gente aqui no WhatsApp e a gente faz a conta pra você de quanto libera, já que ninguém aqui, pelo jeito, tá todo mundo lascado aqui, gente, nesse chat. Eu não quero acreditar nisso. Ninguém tem margem, meu Deus do céu. É isso que a Previdência não enxerga. E eles querem cortar a margem de vocês. Eles querem reduzir o crédito de vocês. Se vocês não estão conseguindo se administrar com 45%, vão ficar negativos com 10%. A gente não pode deixar isso acontecer. A Esmone tá aí nos grupos de luta. Tem os contatos dos deputados, dos políticos que podem ajudar. Do presidente Lula, do Lupe, que é uma baita mala, que não vem aqui falar com a gente. Eu também já não quero mais que venha. Já peguei ranço do Lupe. O Milton aqui tem mais paciência. Eu sou assim. Eu tento. Eu tentei cinco vezes trazer o Lupe no canal. Aí eu vejo ele dando entrevista no jornal da Globo, sei lá de onde. Eu já entendi que ele só quer falar com as grandes massas. Ele é um homem de populações. Ele não quer pequenas audiências. Para ele, ele não interessa. 60 mil é pouco para o Carlos Lupe. Ele merece muito mais. Então vamos lá na rede social dele mandar um arroba Carlos Lupe falando para ele acordar. Porque ele chegou querendo fazer uma revolução, querendo tomar um protagonismo ali no Ministério da Previdência. Já conseguiu aparecer, Lupe. Se era isso que você queria, já conseguiu bastante. Tem bastante gente falando o teu nome todo dia. Por isso que a sua orelha não para de queimar. Inês Losky. Já me ligaram a um correspondente me oferecendo um desconto na luz. 10% ou 15%. 10% ou 15%. Eu não faço nem as contas dessa questão dos juros. A questão é, R$ 1.300 resolve meu problema? R$ 245 cabe no meu bolso para eu pagar? Eu não sei a necessidade que você tem. Eu sei que R$ 1.300 resolve para muita gente. Ajuda. Não é um crédito alto, mesmo porque o juros também é mais alto. Então não faz sentido você se endividar com um crédito. A conta de luz eles chegarem aqui e falarem. A gente empresta até R$ 5.000. E super endivida você todinho. Não vai acontecer. Então é R$ 1.300. É um crédito que dá para você administrar. Você quita ele e se precisar demais pega novamente. A gente torce para que você não precise. Mas tem gente querendo fazer umas portabilidades que não existem. Não dá para ser feito. Eu estou lutando para ver se eu consigo abrir uma portabilidade lá no C6 Bank. Vamos ver se eu consigo essa semana. Pode ser que eu consiga essa condição de mercado. E se eu conseguir, se for favorável para vocês, eu vou trazer aqui também. E aí eu vou passar as condições. Parece que são contratos com juros acima de 1,5%. Então fique atento. Fique atento aí que vem novidades aqui no canal. A gente não está lutando por projetos esse ano. 14º salário não deu certo. A gente não fala disso aqui. Foi um projeto que está engavetado lá. Está difícil. Eu não vou usar isso como clickbait. Margem social é o projeto dos projetos. Mas é um projeto. A gente não está aqui para isso. A luta dos projetos já está com os autores. Com o Pêl de Matos. O Milton Dantunes, que é o meu parceiro aqui. Eu apoio ele em todas as questões. Porque sei do coração do Milton. Sei da índole. Sei que é um cara empático. Que realmente se preocupa com você aposentado e pensionista. Não está aqui se aproveitando da audiência de vocês. Para alavancar canal. Nada disso. Só ficou quem é de verdade aqui. Quem é de mentira foi para outros lados aí. Então confie no nosso trabalho. Confie, esteja aqui, fortaleça. E saiam da arquibancada. Venham para a arena de batalha. Porque assim vai ser mais fácil. Não adianta a Esmone se esguelar lá no grupo. Um ou dois dão um joinha. Um ou dois se inscreve nas petições. Assinam os abaixos assinados. Um ou dois mandam um arroba lá no Instagram. Sejam combatentes. Acreditem na causa. Eu não venho aqui perder uma hora da minha vida. Eu venho aqui porque eu acredito na causa. Eu acredito que eu posso mudar alguma coisa. Como já mudei a questão das nove linhas. Então dê cada vez mais força para quem te dá força. Para quem te representa. E use os canais. Use os canais a seu favor. Como você usa? Joinha. Compartilhando. Pegando esses vídeos e falando. Está vendo? É justamente isso que eu penso. Viralizem esse conteúdo. Porque os políticos olham isso e falam. Ah. O povo gosta disso aqui. E aí se vocês enfraquecem e não acreditam e param de assistir. A luta perde o sentido. Não deixa a luta perder o sentido. Marlene Zemiani. Como faço para fazer no talão de luz? Marlene. Você vai mandar no WhatsApp. Pode ser esse WhatsApp que está passando direto. Que é o 24056600. Ou o WhatsApp do... Aqui o WhatsApp que eu escolhi para fazer direto essa parceria. Que é o 991688536. Pode mandar para cá. Todos que se interessaram pelo crédito na conta de luz. Taca a conta de luz no seu nome. Está bonitinho? Não tem conta de luz em atraso? Se tiver eles dão um jeito também. Mas libera menos. Está sem atraso? Vai dar para pegar até R$1.300,00. Gente. Aproveita. Se você está no aperto. Está precisando. É a saída. Antes de você fazer alguma besteira. E cair aí em ajotagem. Cair no crédito para negativado. Tá? Deixa eu dar uma lidinha aqui no chat. Para a gente se despedir. A Esmone está falando que a margem social foi retirada de pauta. Pelo Tiago Mitrô. Lembro bem, Esmone. A nossa revolta. Por conta disso. É o meu xará. Mas não me representa. Por isso ele é barbudo. O cara... Vocês entram na minha pilha, né? Eu começo a falar as besteiras aqui. Vocês gostam. Vocês gostam. Rizolene. Boa noite. Tag. É o meu apelido? Tag. Boa noite. Tag. Tiago Rizolene. Mas como você me chamou de tag, eu posso te chamar só de Rizolene. Você que escolhe. Sem zoeira. Vai. Gente, acho que era isso. Está todo mundo sem margem aqui, né? Fala para mim a verdade. Está todo mundo sem margem. Meu Deus do céu. Quem não tem margem, escreve aí. Vamos ver. Vamos ver se vocês estão interagindo. Eu estou sem margem. Escreve aí. Vou dar cinco segundos para ver se vem alguém. Se não vem, eu vou embora. Vocês não estão gostando muito de interagir. Vocês estão numa preguiça também. Meu Deus do céu. Jesus amado. Jesus amado. Olha. Nem para por que ter sem margem, pessoal. Meu. Já dei entrada na revisão. Olha lá. Olha lá. Opa, Angela. Até que enfim. Alguém está vivo aqui nesse negócio. Angela Maria, eu estou sem margem. A Smony tem. A Smony tem o RMC. Então ainda tem um botão ali do pânico para apertar. precisar chamas, Smony. A gente libera sem o prestamista ele. Isolene. Boa noite, eu quero. Agora vocês acordaram, né? Agora que eu ia embora. Boa noite, Thiago. Quero três mil. Eu quero. Tem três mil de salário. Você quer três mil? Boa noite, Thiago. Quero três mil de salário. Eu também quero. Também quero. Estava falando hoje com uma aposentada. Para ele trocar uma ideia aqui. Afinal. Ela chegou lá. Eu estou desesperado. Eu não sei o que eu vou fazer. O salário dela era quatro mil e oitocentos reais. Quatro mil e oitocentos reais. Falei, você está desesperada? Imagina eu que não tenho salário. Eu sou empreendedor. Não tenho meu salário. Não tenho a garantia de que eu vou ter quatro e oitocentos no final do mês. Eu tenho que ralar. Se eu não ralar, as coisas não acontecem. Fim do mês eu sento e choro. Então vocês não têm motivo para se desesperar, gente. Por mais que a situação aparenta está difícil, que o salário não seja suficiente, vocês têm uma garantia de que vocês vão receber. A não ser... Já tem um papo aí que eu não quero deixar ninguém em pânico. Eu não queria nem falar nisso, mas veio na minha cabeça e eu vou falar, porque eu não sou baú para guardar segredo. Estão falando em calote da Previdência. Deus queira que não. Isola, bate na madeira, né? Ramos, Ramos, Ramos. Semana de Ramos, passada, né? Benze, né? Para não ter atraso na Previdência. Porque por mais que não gostem do governo passado, tivemos uma pandemia, não atrasou um dia o salário de ninguém. Teve um problema na virada de folha aí, parece que atrasou o salário de uma galera. Vocês ficaram sabendo, né? Aí ficou, ah, é maciça, não sei o quê, virou a folha, não sei o quê. Atrasou o pagamento aí. Teve alguém que recebeu atrasado esse mês passado? Se esse atual governo atrasar pagamento da Previdência, eu vou reunir uma tropa para ir lá no Palácio do Alvorada, pegar aquele sofá de 60 mil, vender e ratear com quem está recebendo atrasado para pagar os juros que estão gerando esse atraso aí. Eu vou com vocês. Nem que for de jegue, tá? Dureza, viu? Dureza, dureza. Olha lá, eu assisti no canal do Felipe Brito. Teve gente que teve atraso. Teve gente que teve atraso. Eu não sei se alguém aqui teve, né? Servidor não, a parte, mas Previdência. Se acontecer um bloco na Previdência, sem pandemia nesse país, aí está caracterizado o crime de novo. Aí está caracterizado. Porque se tem dinheiro para 37 ministérios, se tem dinheiro para mobiliar a decoração ao bom gosto da Janja, se tem dinheiro para ir para a China com 36 cupinchas do lado, eu não sei para que ir com 36 pessoas para a China. Quero ver o que vai trazer disso. Tem que ter dinheiro para pagar o aposentado. Tem que ter dinheiro para pagar o pensionista. E se não tiver, eu caio de pau aqui. Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho rabo preso com nenhum político. Nem com o Ricardo Silva. Principalmente eu cobro do Ricardo Silva, porque é meu voto aqui em São Paulo. Tá? Não tenho problema em descer a madeira nesse bando de sem-vergonha que está tocando a economia desse país. Porque o governo atual, ele não vai se destacar por questão Ah, esse aqui não rouba. Já roubou já. Não precisa roubar mais. A gente sabe da história inteira aqui. Não vai roubar, safado. E você vai arrumar a nossa economia. O governo atual precisa arrumar a economia do nosso país, que apesar de tudo o que aconteceu lá atrás, estava melhor do que está se desenhando agora. Tá? Estava melhor. Ah, mas a gasolina bateu 7. Mas estava melhor. Mesmo com a gasolina 7. A economia estava girando. Tá tudo travado isso aqui, meu povo. Tá? Tudo travado. Não seguimos. Vamos ver a realidade. Quer ver jornalismo imparcial? Assiste aqui o canal Consignado Inteligente. Assiste a CNN também, tá? Nem Jovem Pan, nem Rede Globo. Assiste a CNN. Vocês vão estar ali com jornalismo interessante. Tá? Olho aberto. Para vocês não ficarem aí falando besteira nas esquinas. Ah, só porque o cara ama a barba do Lula. Ou só porque ele ama que o Bolsonaro fazia a arminha. Não. Vamos apurar as situações. Teve um aí que falou esses dias. Falei assim, votei no Lula, mas eu queria que o Guedes ficasse no Ministério. Porra. Não faz sentido isso. Não é? Não faz sentido, gente. Tem que escolher esse caminho aí. Vai ter o Haddad mesmo de ministro. E torcer para a equipe de apoio, isso é capaz de gerir bem. É, Riso. Eu sei. O Bozo não deu aumento para nós. Estamos sem margem, cheio de... Ó, o Bozo não deu aumento. Eu não sou defensor do Bolsonaro. Muito pelo contrário. Eu sou direita. O candidato que tínhamos da direita era ele ali na ocasião. Não defendo ele. Ele não queria entrar muito na seara política, mas eu sempre falo para vocês entenderem meu coração e não falar, né? Que nem agora. Estou falando do Bozo como se eu gostasse dele. Ele era o candidato da direita que a gente tinha ali, né? Falava um monte de besteira. Hoje eu fui descobrir que a questão da vacinação tem um contrato que veio da Pfizer para ele liberar a vacina antes que tinha cláusulas ali que ele poderia ser responsável em caso de mortes de uma vacina experimental. Então, você começa a entender. Só que o cara falhou demais. Eu sou meio revoltado até com o Bolsonaro porque ele perdeu a reeleição. Até a Dilma conseguiu se reeleger, gente. O Bolsonaro perdeu. Perdeu porque foi babaca nas palavras. Falou muito asneira. Falou que não se vacinaria. E vacinaria. Está com a carteirinha vacinada lá. Por que ele não falou que ele se vacinou? O que custava? Ele era um influenciador. Ele arrasta massas. Ele tem que ter essa responsabilidade. Isso tudo faltou para ele. Por isso que ele não entrou. Por isso que não renovamos o contrato com ele, infelizmente. Agora, tem coisas que falam que é mentira também. Falam que a maioria elegeu o Lula. Não. A maioria não elegeu. Porque o Bolsonaro perdeu por um milhão e meio de votos. E a maioria que poderia eleger ele se absteve. Teve muitos nulos brancos. Então, não foi a maioria do povo brasileiro. Foi a maioria dos eleitores que escolheram, sim, o Lula. E agora é torcer. Porque a gente está no avião pilotado pelo companheiro e pela companheirada toda aí. Então, agrade ou não agrade, a gente tem que torcer. A gente tem que torcer. Estamos lascados de Zezmone. Eu sou de São Paulo. Roserli. Já é nossa inscrita, né, Roserli? É Roserli mesmo? Se inscreve aí, gente. Pouquíssimas pessoas aqui. Mas eu gosto de falar com pouquíssimas pessoas porque eu consigo dar atenção para todos vocês. e enquanto tiver um me ouvindo aqui eu estarei falando. Não hoje, porque agora tenho que ir embora, né? Se estamos aqui por você, esteja aí por nós. E se você me ajudou a chegar até aqui, me ajuda a chegar até ali. A gente vai bater 100 mil e ajudar muito mais pessoas além do que a gente já ajudou nessa trajetória de pouco mais de dois anos e meio aqui no YouTube, gente. Fico muito feliz de ter vocês comigo, tá bom? Se inscreve aqui, deixa o seu joinhão, compartilha essa live. Vamos ajudar todo mundo antes de entrar no crédito para negativar. Fiquem com Deus. Até a próxima.